Então, a primeira foto que eu fiz na vida foi a foto do meu irmão, Manuel. Ele estava com a namorada dele na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, por volta de 1958, 59, mais ou menos assim. Mas isso foi uma foto por acaso. E essa foto eu guardo como se fosse a primeira, a moedinha do Tim Patinhas. O tempo passou, eu fiz vários empregos, até que um dia eu encontro um fotógrafo da Revista do Cruzeiro, o Luiz Alfredo. Aí eu falei assim, ele me contou as vantagens de ser jornalista que eu tinha ido a Moscou, que eu tinha ido a tal lugar, que eu tinha feito a tal lugar. Então, o meu encantamento pelo que era um fotógrafo começou a crescer e eu ficava assim. Aqui tudo me inebriou e no final eu perguntei se eu podia visitá-lo na Revista do Cruzeiro. Ele disse que sim, tá bom. Então, no dia seguinte eu fui lá. E o editor, o diretor da revista, ele passou uma pauta para mim, que era fazer uma experiência. Aí o trabalho que eu tinha que fazer era sobre uma pintora que chamava Stergil da Minicute. E quando eu fui lá, eu tinha umas luzes de sol, altíssima luz, que iluminavam um pouco o perfil e o quadro. Aí eu fotometrei para pegar a outra luz. E o resultado, quando chega na redação, manda revelar o filme, naquela época você mandava revelar o filme, esperava um dia para ficar pronta. O editor viu, olhou e falou assim, mas essa luz não interessa para nós dando para a revista. Essa luz não é, essa maneira de fotografar não é o que a gente sempre precisa de uma foto mais aberta, que vê todos os detalhes, não só a alta luz. Falei assim, tô ferrado, né? Mas eu falei assim, não, você tem, faz de novo, faz de novo, faz de novo o trabalho. Aí eu fui, conforme o que ele pediu, e daí eu tive muitos. Ele gostou do trabalho e passou dos freelancers, e eu também, outras matérias para fazer, eu comecei a trabalhar bacana. E nesse lugar tinha, como repórter, o Fernando Branche. Por trabalho na revista, ele tinha muitos amigos da área musical de Belo Horizonte, do Rio, de São Paulo, porque eles já tinham participado do Festival da Recorte, não é, do Prêmio, com aquela música Travessinha. Então já eram conhecidos, e o Fernando Branche me introduziu ao universo do Clube da Esquina. E ele me levava, no fim das tardes, assim, tinha tomado a cerveja, e ali eu conheci muitos músicos, e eu conheci o Milton, conheci o Lou, o Fernando, o Márcio, vários deles, e um dia o Milton me chama para documentar, fazer foto dos personagens do Clube da Esquina. Eu fui com o Fernando Branche, em vários lugares do Belo Horizonte, para fotografar esses personagens. O diretor da reação me fala, olha, você vai ser contratado, você escolhe, tem duas opções para você ser contratado. Você pode ir para o Rio de Janeiro ou para Salvador, você escolhe, e a gente concorda com a tua escolha. No dia 14 de outubro de 1971, eu aterrizo em Salvador, num avião que chamava Caravelli, e me lembro muito bem da música que tocava no avião, quando eu estava vindo do Rio de Janeiro para Salvador. Era aquela música Caravan, do Miles Davis. Em 2012, veio um amigo meu, que é cônsul nos Estados Unidos e São Paulo, e ele me convidou para um encontro, lá no que a gente fez na Vila Madalena, um jantar lá, e ele falou, senhor, Jornal, eu conversei com alguns fotógrafos, que é o Orlando Brito, o Milena, o Zé Medel, o Evandro Teixeira e o Jorge Araújo, para a gente fazer um evento de fotografia no Brasil. Mas a gente conversou lá e a gente queria alguém que pudesse executar esse projeto. Você toparia me ajudar? Mas eu bora, vamos fazer isso. E aí tivemos algumas reuniões e o projeto começou a ser desenvolvido aqui em São Paulo, e isso foi em setembro. Aí eu fui escolher os 22 fotógrafos, com a ajuda de muitos amigos, muitos profissionais, a gente formatou um projeto que se chama Fotojornalistas Brasileiros. O projeto é expor esse trabalho em Nova Iorque e mais cinco cidades americanas, onde possa haver palestras dos fotógrafos brasileiros falando em Nova Iorque sobre a fotografia brasileira. E a gente está desenvolvendo ele, já temos, isso foi em setembro, nós estamos em maio, nesse momento dessa gravação, e tem boas perspectivas de dar certo, mas muito trabalho pela frente. Música 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 Tchau, tchau.